Eu já falo da nomenclatura da mão direita. Então, já vou colocar aqui, porque agora eu vou querer que vocês... Já coloca a levadinha. Você vai fazer o quê? 1, E, 2, E... É, vou continuar no 1, E, 2, E, tá? 1, E, 2, E. E com a setinha, eu uso essas setinhas indicando pra baixo. É sempre pra baixo. Não é sempre pra baixo. Não, nesse caso aí. Nesse caso aqui, eu vou... Agora nós vamos tocar só pra baixo. E eu vou indicar aqui qual o dedo da mão direita que eu vou usar, que é o indicador. Tá bom? Sempre com o indicador. Eu poderia botar aqui, por exemplo, o P. Aí eu ia tocar com o polegar, tá? Polegar, entendi. No caso aqui, eu vou pedir pra vocês fazerem com o indicador. Ok? Com o indicador. Pra baixo. E aí eu vou escrever aqui, então, Mônica? Fazer um pouquinho mais esse exercício. É. Eu vou escrever. Deixa eu tirar aqui, então. A gente, por enquanto, vai ainda continuar nesse som. A nossa partiturinha, né? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Você tá fazendo uma subdivisão maior, né? Do que a minha. Eu tô dividindo ao meio e você tá dividindo em quatro esse pedaço. Um da Mônica tá aqui, esse um aqui tá aqui e esse dois aqui tá aqui. Isso. Porque eu faço diferente. Pra cada duas batidas que a gente dá, ele vai dar quatro. Exato. E aqui eu tô contando aqui, pra nos auxiliar, eu tô contando as notinhas. E aí ele vai dar um pouquinho mais pra nos auxiliar. Tchau, tchau. 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 Tchau.